Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai em cores e desfaz Escureceu o sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos nesse bar a meia-luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção Para contar aquela bela história De um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto